E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, eu tô muito ansiosa com o vídeo de hoje, eu vou entrevistar uma pessoa super, super especial e super querida, a gente já tava batendo um papo, já tô apaixonada, que é a Priscila Aquarone, vamos especificar também, aprovada em oitavo lugar para Auditor Fiscal do Concurso da Receita Federal do Brasil. É, gente, não é, pessoal. Oi, gente, tudo bem? Por favor. Imagina, gente. Pris, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite. Gente, eu fiz um post super chique lá no meu Instagram, que eu fiquei me achando, né, que dos dez primeiros aprovados para Auditor, né, por enquanto nesse resultado preliminar que a gente tá, quatro eram alunos dos mapas da Lua, aí tinha a Priscila lá em oitavo lugar, e ela comentou e falou, ai, meu Deus, minha chance, eu quero muito conversar com ela, entender, né, como foi essa rotina, como foi essa preparação. Então, eu e o mundo, né, estamos curiosos para saber um pouquinho mais sobre ela. Fri, conta para a gente primeiro, assim, qual que é a sua formação? Só para a gente saber de onde você veio. Eu me formei em Medicina Veterinária na Universidade Federal Fluminense, a UF. Ou seja, minha área não tem absolutamente nada a ver com a área fiscal, né? Inclusive, fica aí a dica para quem é de uma área diferente, que o máximo que vai acontecer é a gente levar um pouco mais de tempo para estudar certas disciplinas, porque a gente não conhece nada de direito, nada de contabilidade, nada de exatas, nada de nada, né? Mas é possível, né? É só não se assustar com o conteúdo e seguir em diante que uma hora flui. Perfeito. Não, amei. Mas aí, então tá. Então, você foi lá no Medicina Veterinária. E de onde veio, então, essa ideia de prestar concursos públicos? E, principalmente, essa ideia de ir para uma outra área completamente diferente. Como foi isso? Durante o curso, né, eu fiz estágio. Inclusive, sou muito grata, né, por todos os veterinários que eu fiz estágio junto. Eu tenho eles, assim, com muito carinho. Só que eu me peguei vendo que não era aquilo que eu imaginava, me imaginava fazendo para o resto da vida, né? Que, sei lá, não era exatamente o que eu imaginava no início, não era uma rotina que eu consegui imaginar fazendo por muito tempo. Então, eu comecei a me questionar um pouco ali. E, durante o curso da faculdade, né, curso de veterinária, uma das minhas colegas, ela já era servidora pública, né, a Cacau. E, assim, a gente ficou bem amiga, tipo, assim, mais para o final do curso. E, assim, meio que ela começou a falar, né, Pri, por que você não vai para, né, por que você não faz um concurso público? E eu falei, cara, é verdade, né, por que eu não faço um concurso público? Fico, é uma boa opção, já que eu não estou curtindo muito ali a rotina, vou dar uma olhada nisso. Eu comecei com os meus pais e eles ficaram muito lá, ficaram muito felizes, na verdade, de eu ter ido conversar com eles sobre isso. E, aí, lá no final mesmo da faculdade, eu já tinha decidido que, quando eu me formasse, eu não ia procurar emprego na área e que eu ia ver essa questão de estudar para concurso. E eles me deram todo apoio, né, e isso foi, assim, bem importante. Eu moro com eles, né, então isso ajuda, isso ajuda bastante. E eu me formei em final de 2016 e aí, início de 2017, que eu fui começar a ver sobre, sobre concurso. Fui descansar um pouco, né, a faculdade veterinária integral e era em Niterói, eu morava em Rio, então, tipo, aí de volta era bem puxada, assim, então foi, além do estágio, foi bem cansativo aquele período ali. Aí, eu descansei um pouco e fui ver concurso. Só que concurso na área fiscal, ou, desculpa, na área da veterinária, é complicado, porque a maioria, assim, é de prefeitura pequena. E, aí, é aquela rotina que eu estava exatamente tentando fugir, né, e, então, não é uma opção. E os outros maiores, assim, que são mais diferentes, é, geralmente, para o mapa ou outros desse estilo. E também não é uma área da veterinária que me chama, né, vamos dizer, o que eu gosto da veterinária, realmente, é cirurgia. Nada a ver com o mapa. Então, eu falei, não, né, mapa também não é legal. Também não consigo me ajudar trabalhando como fiscal do mapa. Tem muitas, tinha muitos colegas que adoravam, mas não era a minha área, assim. E, aí, eu resolvi, botei no Google, concurso público formação aberta, para se pedir cobrir o que tinha, porque eu não estava na ideia, eu era completamente perdida. E, aí, a primeira coisa que apareceu foi auditor fiscal da Receita Federal. Aí, eu falei, aí, passei o dia inteiro lendo e pensando, caraca, isso é muito legal. Não sabia, nem, não tinha ideia que isso existia, o que era. Passei o dia inteiro, assim, lendo tudo. Aí, saí do quarto e falei, pai, eu acho que eu quero ser um auditor fiscal da Receita Federal. Eu gostei muito. A formação é aberta e eu posso fazer. E, de quebra, eu ainda vou poder sair do Rio depois, porque é uma opção, é federal. Um dia eu consigo ir lá para o sul, que é frio, que é onde eu quero ir. Então, não vai ser no início, que eu já via que todo mundo entrava em fronteira, aquela coisa toda, mas eu sempre pensei mais para o futuro. Então, falei, ah, tudo bem, eu indo um dia, está ótimo. É melhor do que ficar aqui, nesse calor, sempre. Então, você já começou a estudar focado na Receita Federal. Sim. Só que eu não comecei a estudar ali. O que que acontece? Eu comecei a estudar, estudei dois meses. E aí, o meu cachorro foi diagnosticado com linfoma. E ele tinha cinco anos. Então, assim, a gente não estava esperando, né? Foi um impacto bem grande. E eu, como veterinária, obviamente, acabei, tipo, esquecendo completamente o estudo, largando para lá e focando nele. E passava o dia inteiro com ele, cuidando dele, levando ele para as consultas e para os tratamentos. E acabou que ele teve uma sobrevida maior que a gente esperava, graças a Deus. E em 2018, ele faleceu. E aí, eu pensei, ah, vou... Fiquei um tempo mal, sei, né, ali naquele luto. Aí, quando eu ia voltar, era início de 2019. E aí, eu tive que cálculo renal. E tive que fazer uma cirurgia de emergência. E foi chato o pós-reparatório. E, assim, até 100%, né? Depois que acabou tudo, foi resolvido. Nunca mais tive, graças a Deus. Mas foi chato ali. E aí, depois, eu fiquei enrolando, sabe? Você pega a matéria e aí você não estuda. E aí, você finge que está estudando, mas você não está realmente estudando. E quando você está com a mesma aula há dois meses, né? Porque você não sai do lugar. Aí, eu passei muito tempo desenhando naquela época também, porque eu gosto muito de fazer retrato, né? Aí, fui pegar um lápis colorido, policromos, lápis pitch, outros tipos de lápis que eu não trabalhava ainda. Trabalhava só com grafite antes. E aí, fiquei... Me perdi ali um pouco, sabe? Nessa parte de arte. Minha tia ficou falando para eu ir trabalhar com isso. Mas eu não queria, eu queria só com o Rob mesmo, porque, né? Ter que fazer, trabalhar com o público. É de morte depois, tem várias. Depois eu me mostro, eu quero... Ah! E aí, quando foi meados de 2020, na realidade, meu outro cachorro foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Mas ele já era velhinho. Então, assim, pelo menos, já tinha tido uma vida longa ali. Mas foi ainda assim, né? É impactante, né? Aí, eu pensei... Foi na época que lançou a Cimetro Platinum do Estratégia. E aí, eu falei... Cara, isso talvez me ajude a entrar no ritmo, né? Ter ali meta para cumprir e não me desvirtuar. Porque se eu for deixar a vida ficar na frente o tempo inteiro, eu não vou estudar nunca. O concurso vai sair e eu estou aqui, parada, vendo o tempo passar. E aí, eles lançaram... E me faz super apoiar. Na verdade, eles até... Porque, na verdade, quem me convenceu a fazer foram eles, né? Eles ficam... Não, faz sim, o tempo que você quiser. Aí, eu assinei no lançamento, né? Eu já era vitalícia do Estratégia. Então, foi bem prática, assim. E aí, comecei a Platinum ali em junho ou julho. Eu não lembro direito de 2020. Foi quando, de fato, comecei a estudar. Porque, assim, antes, realmente... Tipo, aquilo e nada era a mesma coisa. E aí, foi quando eu realmente comecei a estudar. E aí, eu fiz mentoria com o Eduardo da Rocha, o professor de legislação... Deputada estadual, não? Ele foi muito... Ele foi maravilhoso, assim. Foi, né? Foi muito importante para mim ali naquela fase inicial, né? Me ajudou demais. E aí, eu ganhei constância. Pela primeira vez, eu estava constante. Ele tinha tarefa para cumprir, tinha uma meta para cumprir. E conseguia manter o estudo. Mas não era um estudo, assim, muito desesperado, assim, sabe? Eu não fazia muitas horas. Eu fazia, sei lá, quatro horas por dia, alguma coisa assim. Apesar de só trabalhar. Ou, desculpa, só estudar. Eu acabava que ajudava também em casa, né? Ajudava com os cachorros, aquela coisa toda. E quando você vê, o tempo passa, né? Você olha, nossa, mas já passou o dia inteiro. Eu estudei quatro horas. Como assim? Eu fiquei tanto tempo sentada. É incrível. Inclusive, está aí a importância de cronometrar o tempo de horas líquidas para, pelo menos, ter noção de quando você está realmente estudando. Porque a gente acha... Eu passei com isso, assim. No início dos estudos, eu achava que eu estudava, sei lá, umas oito horas por dia e tal. Aí, o primeiro dia que eu cronometrei, não deu quatro. Eu falei, meu Deus. Então, tem alguma coisa errada a acontecer. Algo de errado não está certo aqui. Então, aí, eu comecei a me policiar mais, né? Aí que eu melhorei nesse aspecto. Exatamente. É exatamente assim. Você acha, nossa, eu estudei 12 horas, cara. E quando você vê, você... Não chegou na metade disso. Olha ali que deu uma coisa assustadora. E aí, quando foi em 2021, teve-se a paz do Espírito Santo. E começou do Rio, era pertinho. Então, né? Meu pai e o meu coach, na época, falaram que você não vai ver como é que é a experiência de prova. É ir perto. Você está... Assim, você não terminou o edital. Provavelmente não vai terminar, não vai dar tempo. Mas acho que você já tem ali uma base para, pelo menos, conseguir ter uma experiência satisfatória. E aí, eu tomei. Nessa prova... E lá foi... Desculpa. Essa prova da... Está dando um delayzinho aí. Eu te interrompi. Desculpa. Essa prova da CFA Speed Center, você estava com quanto tempo de estudo? Só para eu me localizar. Contando desse... Quando você começou mesmo, né? Isso. Eu não lembro exatamente a data do seu pai de Espírito Santo. Eu acho que a prova foi em setembro, se não me falha a memória. Foram três meses depois de edital. Em setembro de 2021, que foi a prova. Eu acho. Eu não sei. Então, falta mais ou menos um ano, né? É, por aí. Ou era quase isso, ou tinha acabado de bater isso. Alguma coisa assim. Faltava bastante coisa, assim, para ver. Eu não tinha visto nada de civil. Eu estava no iníciozinho de empresarial. Não tinha visto nada de penal. Não tinha visto nada de estatística ainda. Então, assim, estava bem crua. Nada de... Quase... Tinha visto bastante de TI até. Só que o que eu tinha visto de TI, quase não apareceu no edital do Espírito Santo. No Espírito Santo, né? Veio umas coisas assim, mais aprofundadas. Ciclo de software, né? Então, assim, essas partes eu não tinha estudado ainda, que era quase todo edital, né? Tinha visto... Tinha vindo na taxa de fiscal eletrônica, que eu também nunca tinha estudado. Então, tinha vindo muita coisa que eu não tinha estudado. Mas... Eu pensei, eu vou lá e testar, né? Vê como é que é uma prova. E, pelo menos, me testar nas outras disciplinas que eu já estava mais avançada. Eu já tinha terminado tributário, constitucional, administrativo, essas coisas eu tinha terminado já. Então, dava para... Para ter uma noção, pelo menos, em parte das disciplinas. E contabilidade? Como que foi para você, como veterinária, encarar a contabilidade? Olha, vou te dizer... Nem estatística e nem contabilidade foram um problema. Eu gostava de exatas... Eu gosto de exatas, na realidade, né? Eu sou da veterinária, mas eu gosto de exatas. A vida inteira, assim. Gostei muito de... Sempre de matemática, gostei muito. Quando eu era mais nova, na escola, eu fiz mecatrônica. Então, assim... Meu pai achava que eu ia ser engenheira, né? Mas eu fui feita e veterinária para... Toda vez. Então, assim, eu sempre gostei dessa área. E eu não tinha dificuldade, assim. Então... E a contabilidade? Apesar de ser totalmente diferente? Não sei, eu gostei. Eu gostei, entendeu? Eu tive aquele impacto inicial de crédito-débito, né? Ali eu fiquei, caraca, mas não faz sentido. E aí eu falei... Eu fiquei, assim, umas quatro horas naquele negócio, um caramba. Aí eu pensei, quer saber? Dane-se. Deixa eu seguir. Que depois... Depois eu volto, se precisar. Mas aí faz sentido, né? Você vai seguindo e o negócio engrena. Então... É. É. Eu sempre tento colocar isso na cabeça do pessoal, assim. Não ficar agarrado nos negócios. Porque, às vezes, você precisa de mais contato mesmo com a matéria. Com os assuntos, né? Para você entender aquilo que já foi visto. Então, é bom avançar mesmo. Foi bom. Não, arrasou. E aí, como que foi, então, a experiência nessa prova? Oi. Pode falar. Deixa eu dizer. Eu acho que, se eu não me engano... Eu vi a vida de você falando isso, já, naquela época. E isso que me estimulou a falar... Não. Segue. Depois... Eu agarrava muito, né? Ainda que eu estiver agarrando em muitas coisas. Mas ali, naquele crash deck, eu desagarrei e fui. Então, eu agradeço, ó. Já foi a primeira dica ali, lá no início. Acho feliz de ajudar. E aí, como foi a prova da... Como foi essa experiência de fazer uma primeira prova? Foi uma coisa de tal relativamente tranquilo. Eu não entrei... Eu continuei fazendo as mesmas horas que eu fazia antes. Não mudou muito a minha rotina, assim. Foi boa a experiência, principalmente de viagem. Porque eu fui... A prova era domingo e eu cheguei no sábado. Era pertinho e cheguei sábado de manhãzinha. Resultado. Eu fiquei com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Assim, a prova da tarde veio uma noite de cabeça. Daquelas de você ver as letras balançando ali. Isso que eu tinha tomado uma de perona antes da prova. Então, assim... Foi bom, porque nas provas seguintes eu passei a chegar pelo menos dois dias antes. Não chegar mais na véspera. Chegar pelo menos dois dias antes para descansar da viagem. Apesar de ser uma viagem curta, eu fico muito ansiosa, né? Aí, será que o voo vai atrasar? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou perder... Não vou conseguir pegar o Uber? Será que eu não vou achar o hotel? Será que eu vou chegar no hotel e não vai ter reserva? Eu sou assim... Tudo passa pela minha cabeça, sabe? Eu sou muito ansiosa. E aí, a cabeça... Fica muita dor de cabeça depois. Entendi. E aí, nas outras provas, então, que você chegou antes, aí não deu a dor de cabeça? Não. Eu fiquei com a minha cabeça no dia seguinte da viagem, todas as vezes. Mas aí, no dia da prova, não tinha problema. Aí, tudo certo. Ah, perfeito. Tudo certo. Gente, prova é isso mesmo. É para você aprender não só os assuntos, né? Que você está errando, mas a estratégia inteira, né? De o horário que vai, se chega mais cedo, mais tarde, o que leva, o que não leva. Tudo isso faz parte, né? De você fazer uma boa prova. Com certeza. Esse tipo de analisado, você só... Só na pele mesmo. Não tem jeito. E... E aí, foi assim... Fiz a prova, o tempo foi bem apertado. Mas eu saí da prova, assim, destruída, né? Caramba, o que que foi que me atingiu aqui? Foi minha primeira prova. Mas todo mundo saiu assim. Então, eu fiquei mais relaxada. Quando saiu o gabarito, no liminar, eu descobri que tinha ido melhor do que eu achava que teria ido, né? E eu acabei que não tive a discursiva corrigida ali por quatro pontos, que eram duas questões da P2, né? De peso 2. Então, eu falei, poxa, foi perto, né? Assim, para a primeira prova que eu fui, assim, sem acreditar em nada. Sem achar que eu realmente ia ter chance de alguma coisa. Eu pensei... Me deu um gás, sabe? Eu falei, poxa... Eu comecei a pensar, assim, não é impossível. Não é um bicho de sete cabeças. É difícil, é muito difícil. Mas, assim, eu vi que o que faltou, as questões que eu errei, eram questões que eu lia... Faltou revisão, né? Que eu lia na prova e pensava, cara, eu já li isso, mas eu não lembro. Eu precisava ter revisado esse assunto e não deu tempo de revisar esse assunto. Ou então, questão que eu não tinha visto, né? Por exemplo, se viu empresarial penal, eu fui só com as três primeiras aulas. Então, essa coisa que eu tive que ir no feeling, né? Tipo, sei lá, né? Nunca vi isso na vida. Eu acho que deve ser isso aqui. Então, eu pensei... Ah, é tempo. Eu só não posso desistir. Eu tenho que continuar e não desistir. E aí, eu voltei nesse gás, descansei ali um mês, porque eu descobri que eu volto muito cansada de pós-edital. Mesmo que a gente foi entrada em clima de pós-edital, acho que ir fazer a prova, corrigir depois, aquela coisa... A viagem, sabe? Me cansou muito emocionalmente. Você volta... Nossa, não quero pegar esse material de jeito nenhum. Aí, descansei um mês. E aí, quando eu voltei a estudar, eu voltei com outro coach, o Leonardo Pasolini. Não por nenhum motivo, não. Só para ter alguma mudança ali na minha vida, que eu achei que... Para começar um mundo novo, vamos dizer assim. Eu queria dar uma renovada nos ares. E ele foi muito legal também. Me ajudou muito nesse percurso. E aí, eu fiquei um tempo... E antes do que eu queria, né? Que eu queria descansar, assim. Queria estudar com mais calma um tempo mais. E logo depois saiu o pós-edital... Saiu o edital de SFBH. Aí, lá... E eu falei, cara, outro aqui do lado. Só que o edital de BH tinha algumas coisas bem ruins. Primeiro, na RBO. Que... Tipo, uma banca pequena. Que ninguém tinha experiência. Eram 14 vagas. Então, assim... Além de tudo, né? Bem... Bem pouca vaga. E eu ainda não tinha também, né? Claramente. Foi pouco tempo depois. Não tinha visto ainda quase nada daquilo que faltava. E Belo Horizonte... E veio com... Belo Horizonte veio com um edital bem mais diferente. Porque veio com economia, finanças. Veio estatística maior. Alimento civil, empresarial. Essas coisas todas também veio maior. E aí... São muita coisa nova que eu tinha que ver. Não veio IPI. Mas veio... Muita coisa nova mesmo. E aí eu estudei de novo. No mesmo ritmo de pré, né? De novo. Ah, eu vou lá fazer experiência. E vai que, né? Porque da outra vez chegou tão perto. Então, vai que eu dou uma sorte. O peso de exatas era muito grande nessa prova, né? Tem muito peso em exatas. Isso assustou muita gente. E como eu gostava de exatas, eu falei... Vamos ver. Eu fui para Belo Horizonte e não tinha terminado. Também não consegui terminar o edital. Fui faltando coisa mesmo. E, de novo, fiquei na traga ali, sabe? Fiquei bem perto de ter a discursiva corrigida. Mas não consegui. Porque eu tive que chutar 11 questões lá, né? Porque não deu tempo. Na P1. Aquela P1 foi... Foi em pesadelo. A RBO botou 30 questões de matemática que eram fáceis, mas trabalhosas. Aquelas contas quilométricas. Que dava vontade de perguntar. Cara, você achou que tinha uma calculadora aqui? E, né? Eu nunca fui muito rápida fazendo conta. Então, isso pesou. Eu não fui eliminada no mínimo. Eu conseguia ali me garantir. Mas não... Faltou ali um pouquinho mais de questão ali em matemática para não ser eliminado. E dessa vez não teve dor de cabeça no dia da prova? Não. A prova foi sábado, né? Porque teve sábado e domingo. E aí eu cheguei quinta em Belo Horizonte. Cheguei quinta-feira. Descansei. Quinta eu descancei. Sexta eu estudei. Mas aí não tive dor de cabeça. Então... E também dessa vez eu peguei e tomei remédio para dor de cabeça antes de todas as provas. Mesmo que você... No domingo, que era uma de manhã e uma de tarde. Eu tomei de manhã antes da prova ibuprofeno e de tarde de crono. Sabe? Para não tomar o mesmo remédio. É, não é legal ficar tomando remédio direto. Mas eu pensei, gente, é um dia da minha vida. Eu não vou morrer de tomar um remédio analgésico ali preventivo antes. Eu sempre levo o comprimido de pirona no meu bolsinho, assim, da prova. Porque eu também tenho... Tem essa tendência de dar dor de cabeça. Mas a minha normalmente é tensional. Sabe? Quando vai travando aqui o pescoço e aí começa aquela dor atrás. Mas depois espalha tudo. Aí quando eu sinto que tá começando aqui aí às vezes eu tomo o remédio também pra... Já garanti que pelo menos eu não vou me sabotar nesse quesito, né, gente. A prova já é difícil. Eu tenho que dar dor de cabeça. Não dá. Eu levo sempre o remédio de cabeça e o remédio de enjoo. Porque eu também fico muito enjoada. Eu fico nervosa, né? De ansiedade. Aí eu levo. Pra também não fazer a prova com vontade de botar o bosta pra fora. Não é legal. Nossa. E aí depois... Ah, continuou. Fiz a loucura de sair de Belo Horizonte caindo em Manaus, né? Que era um mês depois. Sim. Por quê? Porque era FGV Manaus. E, né, que é uma banca mais importante, mais relevante ali. E meu pai falou, não, vai também. Vai também, vai fazer experiências. Manaus tinha uma vantagem do cadastro reservado. Não ter limite, né? Então, sei lá, bota lá seu nome, se você conseguir. Eu sei que você não quer morar em Manaus, mas, sei lá, pelo menos vai lá ver. Aí eu sei que passei. Dessa vez não pude descansar, né? Quase nada. Porque cheguei e em um mês tem outra prova. E aí comi a legislação do cara lá de Manaus. Tive que comer TI também, porque caía em Manaus. E, obviamente, fui... Fui, assim, sempre consegui terminar tudo. Também terminei LTE e terminei TI, mas continuei no Terminando Civil e Penal. E aquelas lá que iam sempre ficando pra trás, sabe? Porque nunca dava tempo, né? De terminar essas bichinhas. Então, sempre as últimas eu pegar. Então, uma coisa que eu fiz de errado, que eu aprendi pra respeita, foi... Eu não fiz nenhuma questão, assim. Eu fiz, acho que, no máximo, 30 questões dos Belo Horizonte pra Manaus, porque eu tava tão focada em terminar o conteúdo que eu achava que eu ia perder tempo fazendo questão, sabe? Meu curso até mandava eu fazer, mas eu não fazia. Não, não, não deu tempo. Eu achava que meia jantar eu fazer questão e chegar lá e também nunca ter visto a matéria na vida, sabe? Fiquei com medo de perder muito tempo na questão. Mas, assim, não façam isso. Façam questão. Hoje, depois eu aprendi, né? Que não, é melhor faltar um pedaço de conteúdo e você ir bem, mais bem treinado naquilo que você estudou do que você ver o conteúdo todo e ir cru, né? Mas, assim, de novo, não foi uma experiência ruim. Eu nem queria ir. Na semana antes, eu falei, não vou. Não vou, vou fazer o quê lá? Meu pai falou, não, cara, vai. Você não tem nada a perder. Vai, vai, vai curtir. Eu falei, gente, curtir é impossível, né? Eu não consigo curtir a viagem pra concurso. Eu fico muito ansiosa. Mas, beleza, fui. Na cara e na coragem. Até que não foi ruim. Não sei, eu fiquei em 300, um pouquinho. E não estava esperando, né? Achei que fosse ser pior, porque eu não fui bem preparada, né? A gente tinha feito questão de FGV, não tinha feito questão de nada, né? Aliás, então, assim, tinha muita partilha que não tinha caído na LINE BH ou tinha caído muito fácil, né? A cobrança da RBO foi bem aquém, assim, em certas disciplinas, contabilidade. E tinha muito peso de contabilidade no Amazonas, né? Então, e era FGV. Aliás, foi ali que acho que me salvou, que eu consegui bem na contabilidade. Então, isso deu uma levantada ali na nota, que era peso 2. E aí, quando eu voltei, voltei exausta de novo e falando, não, agora eu vou descansar um pouco, vou cuidar da minha saúde, vou voltar pra construir base. Porque o que tá faltando é base. Eu tô pulando nesses pós-editais e aí tô correndo com essas matérias novas que aparecem e não fortaleço a base. Desse jeito, eu não vou passar nunca. Eu preciso fortalecer aquela base lá. Não perder ponto de besteira em tributário, em contabilidade. Também, né? Assim, a questão de besteira que errava, né? Não perder ponto. E também me chamou a atenção do português, porque no Espírito Santo tinha ido bem. Era FGV. Mas isso é feito 9 de 10. Aí, chegou no Amazonas, eu fiz 4 de 10. E aí, eu fiquei assim. É, português deve viver. Ok. Prestar muita atenção nele, porque ele é bem peculiar. Dá vontade, assim, de morrer durante a prova, né? Sempre acha que tem mais de uma resposta. É impressionante. Existe esse dom. E aí, todos os meus planos acabaram, porque ele estava aqui no frio, inclusive. Quando saiu a autorização da receita, que eu não acreditava que ele ia sair. E assim, foi logo depois, né? A prova lá em Manaus foi em maio. E aí, em junho, julho, que saiu a autorização da receita. E aí, gente, quando saiu a notícia, eu entrei em pânico. Em pânico, pânico, pânico. Porque receita... Era meu sonho. Até ali, sim, eu queria passar. Era isso que eu queria passar. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir passar. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E depois, não sei quantos anos, vai levar para eu sair o próximo. E eu vou perder esse. E, meu Deus do céu, por que eu não estudei mais no passado? Por que eu não estudei com mais horas? Por que eu não corri mais com a matéria? Não vai dar tempo. Eu chorei. Sabe? Desci. Meu mundo tinha acabado ali. Aí, eu respirei. Me compus. Né? E aí, liguei para a família inteira. Porque... A família inteira que eu digo é meus tios, minha tia e meu avô. Que são, assim, a família que convive, né? Comigo no dia a dia. E falar, olha, saiu a utilização da receita. Meu avô já até sabia. Porque já saiu do jornal, né? E aí, eu falei, não tenho vida. Né? Estende que eu não existo. Não existe das próximas mesmas. Ah, você deu o aviso. Você já falou assim, ó. A partir de agora, acabou. A Priscila, que você conhece. Vou me trancar um pouquinho aqui no quarto. Depois a gente conversa. Exatamente. E, assim, eu corri muito. Porque os boatos, na época, eram que a prova ia sair em setembro. E, assim, Deus me livre. Não era tempo, nunca. Eu tenho que ver a legislação tributária federal, legislação aduaneira, comércio internacional, administração pública, administração geral. E, sabe, terminar a estatística, que até agora não tinha terminado. Faltavam aquelas aulinhas finais ali de séries temporais e regressão. Um pouquinho mais, né? Conteúdo difícil, então. Faltava. Eu não tinha terminado civil empresarial. O empresarial tinha terminado, não tinha terminado penal e civil. Aí, eu assim, caraca, não vai dar tempo. E eu tinha que resolver a questão, né? Dessa vez eu tinha que resolver a questão. E eu tinha que resolver a questão. Não, dessa vez eu fui para as questões logo, direto. Não abri mão de direito constitucional, administrativo, tributário, editoria. Tudo continuou ali com bastante foco, com bastante questão, toda semana, rodando. Dessa vez, assim, a gente fez um... Eu segui o planejamento bem certinho e fiz. E também mudei a carga horária. Eu entrei em clima de pós-digital pela primeira vez, assim, sentindo clima de pós-digital. Na semana seguinte, da autorização, eu passei a fazer ali uma média de 40, 35, 40 horas semanais. Que era, assim, meu máximo, de forma saudável. Saudável não, né? Você dividia como ao longo dos dias, essas horas? Aí, que eu sou um pouquinho diferente das pessoas. Eu preferia fazer três dias, direto. Estudava três dias, descansava um, estudava dois e descansava de novo. E ia fazer um nesse ciclo. Porque eu descobri, ao longo desses pós-digitais, eu percebi que se eu estudasse todo dia, mesmo que fossem menos horas, eu ficava mais cansada. Eu sentia que eu não descansava nunca. Que eu não tinha um dia pra mim. Então, eu descobri que era mais fácil eu conseguir fazer mais horas. Então, eu fazia de sete horas e meia, oito horas. Tendi que eu fazia nove. Num dia, por um curto período de tempo. E aí, descansar completamente no dia seguinte. Até a parte mental ajudava. Porque eu acordava e pensava, hoje eu tenho que fazer oito horas. Fiz um cronogramazinho, a hora de acordar, a hora de almoçar, a hora de parar. Aquilo tudo. Tentava seguir a risca pra dar aquele tempo de estudo líquido, né? Ia lá no clonograma direitinho. E aí, no dia seguinte, eu pensava, hoje eu tenho que fazer isso de novo. Mas amanhã é o último dia. E aí, depois eu descanso. Então, vai. E aí, no dia seguinte, eu acordava. Olha, hoje é o último. Amanhã eu posso acordar e não estudar. Que maravilha. Então, vai. Vai até o final. E se lidar naquele estímulo, eu consegui. E eu conseguia manter a qualidade. Então, ao invés de descansar, por exemplo, sábado e domingo direto, você descansava como se fosse assim, sei lá, quarta-feira você descansava e depois domingo, por exemplo. Como se fosse... Exatamente. Entendi. Legal. Eu achei que funcionou melhor assim. É uma opção, né? E entrei nesse clima. Aí, consegui estudar. Terminar a legislação tributária federal, comércio internacional, legislação aduaneiro. O edital atrasou. Graças a Deus, o edital atrasou, né? O universo colaborou. Teve aquele desespero também, porque no final, a receita... O pessoal começou a falar que a receita ia perder o prazo, que não ia sair o edital, o concurso não ia acontecer. E aí, no início, eu falei, mas não, desde o meu livro, gente, lógico que vai acontecer, não vão perder o prazo. Mas aí, depois, eu fiquei... O tempo foi chegando, o prazo foi chegando, você vai ficando ansioso junto. E eu fiquei assim, pá, eu abri mão de Minas, né? Eu me inscrevi, mas não estou estudando para Minas, que ia ser junto ali. E só falta esse bagulho não sair. Vai ter sido a pior decisão também na vida. o medo. Mas aí, faltando alguns dias para acabar o prazo, saiu o bendito do edital. E aí, meu mundo acabou de novo. Porque veio... Veio uma tal de fluência em dados, que eu fiquei assim... Meu Deus, não é TI, não. É fluência em dados. Parece outra língua, né? Nossa, vou aprender uma língua nova aqui agora. Fluência. E tinha, né? Tinha Python, sim. Sim, meu Deus do céu. Como é que eu vou aprender isso em pós-digital? E aí, eu entrei em pânico, porque a emenda aumentou muito. Tipo, a administração... As duas administrações duplicaram de tamanho. Veio a economia com finanças públicas, mas com uma emenda gigantesca, maior que de Belo Horizonte. As emendas de todas as outras disciplinas aumentaram. De legislação tributária. Eles botaram todos os tributos federais, que antes só caía a IPI e o imposto de renda. E aí, botaram em todos. E legislação de maneira também aumentou. O comércio internacional aumentou bastante também. Eu li umas 5, 6 horas a mais. E esse era muito conteúdo a mais. Mas eu falei, caraca, não vai dar tempo, porque agora são 3 meses, mas aumentou muito o conteúdo. O que eu achava que seria um pós-digital mais tranquilo, assim, de revisão e de questões, não vai ser. Vai ter muita teoria nova. Que eu não queria. Eu achava que não ia conseguir, não ia dar tempo. Tinha contabilidade pública também, que eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vi esse negócio na vida. Sabe? Estou ferrada. E eu fiquei, assim, bem nervosa. Só que aí que veio a questão. Nesse meio tempo, entre a autorização e o edital, eu conheci umas meninas, né? Que eu tinha conversado no pós-digital de BH. Eu tinha conversado com a Juliana lá. E aí, por coincidência, um dia eu vi uma mensagem dela no Telegram, falando, ah, eu tenho um grupinho de amigas no WhatsApp. Nós somos poucas, mas a gente se ajuda bastante. É legal. E eu estava muito sozinha, porque, né, é muito solitário esse percurso. E eu falei, cara, Ju, posso entrar nesse grupo? Eu estou tão sozinha. E ela falou, não, pode entrar. Aí me colocou lá. E eu fiz várias amigas, assim, que era a Juliana, a outra Juliana, a Dália, a Ana e a Lu. E aí foi outro mundo, porque pela primeira vez eu tinha alguém para conversar todo dia ali da rotina de estudo, das questões que a gente fazia, daquela coisa que a gente fazia bastante. E elas faziam guruja. Todas dão, mas a maioria delas ali faziam guruja que eu não conhecia. Passei a conhecer, passei a gostar, assim, dos extras que eles davam, né? Eles davam bastante coisa extra, tinha bastante diferencial, planilha de desempenho, que era comparativa. Eu achava isso muito legal. E aí, quando saiu o edital da receita, meus pais, meus pais viram que o guruja tinha aberto vagas e assinaram para mim. Gente, eles são compreendados, né? Eu converso muito com eles, e aí eles sempre praticam, né, dessas coisas todas. Acho que eles viviam desesperados, e aí eles me viam falando do guruja antes, eu acho. Eles falaram, não, vamos assinar esse negócio para ela. Estava falando que parecia legal, porque a gente quer que ela tenha o máximo de ferramentas possíveis ali para deixar ela mais calma, né, e dar a maior oportunidade para ela. Aí, essa era um guruja para mim. Aí, eu fiz com o Eduardo Frambá, que foi muito, muito boa, muito legal. E, assim, me ajudou muito a me acalmar depois, assim, sabe? Me acalmei, assim, porque eu tinha bastante ferramenta, que era atento, que eles iam, né, me ajudar ali, no que estudar, no que pular, no que, né, porque pulando, né, teve coisa que eu não estudei, teve coisa que eu abri mão. A própria linguagem de... Porque se há muita gente pânico lá com as linguagens, né, Python e R, eu só dei uma olhada, assim, estudei, não me agarrei ali, porque eu falei, gente, vai cair uma questão, com certeza, vai, e caiu. Mas, se não der, não deu, vou ganhar as pontas em outro lugar, ela tudo fez um, vou me garantir em algo que eu consiga com menos tempo, né, porque não dá, é muito tempo para você aprender isso. E aí, foi um pós, relativamente ali, também. Aí, você não mudou, mas a carga horária mudou? Você continuou com aquela organização que você estava de, de três dias, depois dois? Continuei, não mudei. mesmo assim, tendo no pós, eu não mudei, porque eu sabia que ali estava pesadíssimo, é, exatamente. É, eu não ia mudar, porque ia ser pior. Foi um pós relativamente tranquilo, menos ali, um período de uma semana que meu avô foi internado, aí eu até dei uma atrasada na meta, assim, mas foi, assim, se recuperou rápido, graças a Deus, então, né, não foi, mas fez muita questão, muita questão, ali, naquele pós-edital, desde a atualização, eu não lembro, mas só no pós-edital, eu sei que eu fiz umas seis mil, sete mil questões. Ah, agora sim, né, de trinta, para quem te viu fazendo trinta questões, agora deu certo. Deu certo. Usei muitos mapas, seus mapas também, e os Jesus. Como que você fez os mapas? Seus mapas eram meus resumos do início, do estudo, principalmente, eles foram muito importantes ali, naquele, naquele início, que estava, né, aprendendo as matérias pela primeira vez, eu não tinha resumo, eu só fiz resumo de contabilidade, e meu resumo de contabilidade não era resumo, era um compilado, porque tinham 500 páginas no Word, era um livro. Meu Deus! Pois é, eu, tinha tudo ali, sabe, se eu precisasse tirar uma dúvida pontual, era maravilhoso, eu ia ali, tinha tudo, né, todo o material de contabilidade da face da terra estava ali. Assim, me ajudou, sabe, é bizarro, mas me ajudou a entender a matéria, eu ia jogando tudo pelo Word, ia reescrevendo os CPCs, as partes mais importantes que eles botavam nas aulas, eu ia reescrevendo com as minhas palavras, porque eu achava a escrita do CPC muito truncada, então eu ia reescrevendo, e isso ajudou a entender, sabe, foi assim que eu fui estudando, eu botava exemplos das questões ali, e, sei lá, aquilo ali me ajudou, foi assim que eu aprendi. Legal. Então, serve para resumo? Não, mas serviu para aprender pela mente. Pois é, a gente ajudou a digerir, assim, né, as informações. Exato, mas aí eu usava esses mapas, né, exatamente para isso, de base e de resumo, porque se eu fosse fazer resumo, já viu, né, eu não sei resumo em nada, então. É, se eu fosse pegar um de direito aí, ia dar umas 300, 400 páginas também. Exatamente, posso escrever um livro, mas fazer resumo não é comigo. Adorei. E aí, então, nesse pós-edital, você focou bastante em questões, né, em revisões, e em avançar de forma estratégica, né, decidindo o que que você estudar, e não estudando e o que sobrar, sobrou, né, você já decidiu de antemão o que que é importante estudar, o que, assim, se der tempo, estuda, mas se não der, é a ciência, para você chegar o mais bem preparada possível, né? Sim, na verdade, eu confiei ali no goruja, sabe, eu falei que eles mandaram eu largar de mão, eu vou largar de mão, e o que eles falaram para estudar, eu vou estudar, eu confiei, segui, né, segui, de olhos fechados ali, e meu resumo todo do pós-edital era sempre assim, eu fazia bateria de questão, aí depois eu ia ler o resumo do tópico, não lia antes para não mascarar muito ali, né, o treino das questões, mas lia depois, para se tivesse alguma lacuna, eu poder cobrir, e aí eu juntei, né, os mapas da Lulu com os bizus do goruja, que eram também maravilhosos, e eles se complementam bem, sabe, assim, coincidentemente, tem muita parte da matéria que é bem complementar, né, os bizus vão em um ponto ali, diferente, e os mapas, então ficavam, meus mapas já eram todos, todos acrescidos, né, eu sempre, eu ia estudando, eu errava alguma questão, eu ia lá, eu ia anotava, no início eu anotava a mão, depois eu passei anotando o tablet, né, no computador, e aí depois com o goruja, eu botava lado a lado, lia o mapa, lia o bizu, e pronto, aí era o meu resumo, foi muito bom, assim, me ajudou muito, porque, resumo não é comigo, claramente, né, então, assim, não sei o que seria de mim, sem, sem esse resumo, eu lia os mapas também na, logo antes da prova, eu sempre lia os mapas, porque era bem mais resumido, e eu queria dar aquela refrescada no máximo de conteúdo possível, e como eles são bem visuais, né, era mais fácil, assim, de, de, de pegar e tal, e já estavam todos urbanizadinhos, então, baixaram o celular, e aí ficava lá, antes da prova, lendo até o último minuto ali, até não poder mais, lá, com o celularzinho, lendo os mapas, muito bom. eu aprendi a fazer isso, gente, as fórmulas todas, de matemática, de estatística, né, eu pegava tudo ali também, sempre levei no celular, para dar aquela olhada final, porque é de coreba pura, né, então, muito bom. E aí, e aí, me conta então, do dia da grande prova, né, como que foi a prova da Receita Federal, assim. Ah, gente, eu acordei, óbvio, uma coisa interessante, acordei quatro horas da manhã, já da prova, por quê? Eu quis? Não, porque quatro, estava muito calor, estava fazendo quase 40 graus, lá no Rio, e eu dormi de ar-condicionado, porque, né, estava muito quente. E aí, quando deu quatro horas da manhã, eu acordei morrendo de calor, tipo, morrendo de calor, estava tudo desligado, aí eu acordei, pensei assim, gente, o que aconteceu? O ar quebrou? Aí, não, estava faltando energia, né, a Light fez o favor, escolher aquela madrugada, para interromper a energia. E eu acordei, né, lógico, saí toda coberta, e aquele clima não dava. Aí, eu nem levantei, assim, eu vi que a energia já tinha voltado, mas o ar não liga de novo, sozinha, né, então eu tive que ir lá, ligar, e eu nem fui ao banheiro, fiquei com medo de perder o sono, mas eu estava tranquila, assim, eu acordei zen, sabe, acordei pensando, não, vai dar tudo certo, no Amazonas, eu caí, eu acordei 3h30 da manhã, porque tinha um barro de um gerador, que começou no meio da madrugada lá também, não sei da onde que veio, e me acordou 3h30 da manhã, só que assim que o gerador parou de fazer barulho, eu consegui voltar a dormir, tipo, rápido, aí eu falei, não, aqui vai ser tranquilo, acordei, mas já liguei o ar de novo, e já vou voltar a dormir, antes de acordar, eu estava sonhando, eu estava sonhando, desenhando o leão, porque eu estava desenhando a juba do leão, ali pertinho da orelha, fazendo pelo por pelo, porque eu gosto de fazer retrato realista, aí era pelo pelo que estava ali, no meu sonho, aí eu continuei imaginando, que eu estava desenhando lá, o leão com pelo com pelo, falando, vou dormir rapidinho, não dormir, não rolei para um lado, rolei para o outro, e não dormi, quando deu 6h da manhã, que o local de prova era bem pertinho da minha casa, graças a Deus, quando deu 6h da manhã, eu levantei, falei, maravilha, estou acordada desde as 4h, então assim, já pensei, ferrou, vou estar muito cansada, mas ó, viu, não deixem isso abalar antes da hora, né, segue adiante, porque dá para, dá para passar, mesmo com esses imprevistos, e aí cheguei, cheguei na prova, mega nervosa, fiquei mil horas no banheiro, e quando entrei para fazer a prova, respirei fundo, e lá vou eu, sabe, foi, a P1 me pegou de surpresa, acho que como todo mundo, estava muito difícil, eu achava que a prova ia ser mais tranquila, assim, como, por causa do quantitativo de vagas, e a quantidade muito grande de matérias, eu pensei que eles fossem, não pegar leve, mas, sei lá, que não fossem ter tantas questões, muito complexas, até inglês estava difícil, porque, inglês, eu sempre tive, eu sou fluente em inglês, e eu senti facilidade, em casa, eu geralmente acertava as questões, então eu pensava, ah, inglês ia ser tranquilo, não, não foi, eu fechei inglês, foi um diferencial para mim, mas mesmo assim, as questões foram difíceis, eu não tinha certeza de todas as respostas, né, e a prova estava assim, economia, eu pensei, não, eles vão botar pelo menos uma questão bem tranquila de economia, para ninguém zerar, não teve nenhuma questão bem tranquila, sabe, sem nenhuma, eu fiquei assim, gente, meu Deus do céu, e eu tinha muito medo de economia, porque era um dos meus pontos fracos, sabe, raciocínio lógico, mas aí, uma questão de raciocínio lógico, de fato, né, eu fiquei assim, caraca, gente, sabe, só veio, sabe, só de risco, é, só, eu fiquei assim, ah, tinha uma outra questão ali, mas eu achei que fosse ter mais, né, foi assim, e o tempo, estava muito apertado, porque aquela P1 tinha português, tinha inglês, que tem textos enormes, tinha estatística, tinha matemática, que não teve raciocínio lógico, geralmente é mais rápido, então, foi só matemática mesmo, né, com análise combinatória, probabilidade, trigonometria, teve até uma questão, então, assim, né, foram todas, assim, bem, bem chatinhas, a maioria, pelo menos, algumas eram rápidas, estatística também veio, veio, chegou a ter questão de regressão, então, assim, aí depois, é, fluência em dados, veio com quatro questões de linguagens, né, então, veio uma de R, uma de Python, e, uma de SQL, que eu nem tinha estudado, porque a gente achou que eu não fosse cair, e aí eu já entrei aquele pânicozinho, assim, então, acabei que eu não consegui terminar a prova toda, não deu tempo, eu tive que, tive que ir pulando, assim, eu ia vendo o que era mais rápido de fazer, e o mais fácil, fiz português e inglês primeiro, porque depois era impossível, né, no final, você querer responder, olhando o texto, não dá, e, então, fiz elas primeiro, pulei raciocínio lógico, pulei estatística, e fico do resto, pulei tudo de conta, e fui para o resto, depois que eu terminei tudo de teoria, voltei para as contas, e aí não é tempo de fazer tudo, e mais, assim, né, faz parte, saí da prova, em pânico, falando que eu fui eliminada, eu fui eliminada nos mínimos, ou eu não faço, ou a zero economia, ou eu não faço os mínimos na P1, não faço, tinha que fazer, acho que, acho que eram 80, que eu tinha que fazer 40, ou eu não faço, não faço o outro, aí quando eu saí, um rapaz, um rapaz saiu comigo da minha sala, eu falei, nossa, estava pesado, né, e ele ficou, pois é, e eu fiquei, poxa, não achou pesado, não? ele ficou de boa, ele assim, não bebeu, eu assim, eu não se sentava muito, assim, em shopping, né, e aí eu tive a impressão errada, ou se ele realmente achou, eu estava tranquilo, porque, né, eu fiquei assim, gente, aí eu saindo, assim, da, da, da faculdade, tinha um shopping do lado, graças a Deus, e indo pro shopping, de uma menina andando junto, com uma cara também de pânico, aí eu resolvi conversar com ela, que eu pensei, acho que com ela vai estar segura. ela estava ruim, ela estava ruim. Exatamente. E aí a gente começou a conversar, ela também tinha achado muito difícil, aí deu aquele outro pânico, porque a gente começou a falar das questões, e eu não reconhecia as questões que ela estava falando, e ela não reconhecia as questões que eu estava falando, mas é porque ela tinha feito a analista, e assim, a gente ainda não tinha, mas aquele momento inicial de, que questão é essa? só que eu não, eu não, não te conhecia não, eu juro que não tinha essa questão na minha prova, eu pulei, sabe? Oh meu Deus. Mas a gente, aí eu liguei o celular, e mandei a mensagem pra minha amiga, que tinha feito a prova também, meu Deus do céu, acabou, fui eliminada. Que que foi nesse? Aí ela, fui eliminada também, também não fiz os mínimos, meu Deus do céu, não sei de onde isso veio, caramba, foi muito difícil, aí eu bom, foi difícil pra todo mundo, lá durante a prova, eu já pensei isso, eu pensei, tá difícil pra mim, tá difícil pra todo mundo, então, eu só não posso ser eliminada, mas o meu medo era ser eliminada dos mínimos. Aí eu recompus, sacudia a poeira, falei, não, vou aqui fazer revisão das matérias da tarde, e vamos lá, né, vamos, vamos pra segunda etapa. Cheguei de tarde, e fiz a prova, comecei lendo a discursiva, porque eu lembro que você também sempre recomendava fazer isso no início da prova, então, foi exatamente o que eu fiz, comecei lendo a discursiva, e aí veio outro tiro, né, porque a gente achou, né, eu acho que todo mundo apostou que ia cair, direito tributário, com legislação tributária federal, e uma outra questão de ou legislação aguaneira, ou comércio internacional. Aí eu abri a prova discursiva, tinha uma questão de direito tributário, como a jurisprudência sobre o SESC, que assim, né, não é, não aparece nem nas objetivas, na realidade, né, fiz muita questão, não vi nenhuma abordando dessa jurisprudência, né, nada do gênero, e, e uma de direito administrativo, de improbidade, que tudo bem, é um tema que a gente vê bastante na objetiva, mas eu não me preparei na discursiva, porque tinha certeza que não ia cair na discursiva de direito administrativo, eu sabia que podia, mas eu falei, não vai cair, porque não faz sentido, vão colocar alguma das outras, fiquei ali decorando, antes da prova, tentando decorar o máximo de detalhes sobre, né, comércio internacional, ali, aquela parte de Mercosul, de conflitos, e aquela coisa toda, e eu falei, caraca, e caiu, é, putz, sabe, eu entrei em aquele pânicozinho, assim, sabe, mas eu falei, não, fica calmo, escrevi o que dava ali, e falei, vamos para a prova, que daqui a pouco, daqui a pouco o tic-tac começa a funcionar, vamos lá, para quem não conhece essa técnica, o nosso cérebro, ele trabalha muito no nosso subconsciente, então, enquanto às vezes a gente está concentrado em uma coisa, ele está processando outras informações, daí a ideia é assim, quando você pega uma prova, que é discursiva e objetiva junto, você lê a discursiva primeiro, ainda que não é desse choque, meu Deus, o que eu vou fazer da vida, mas aí você vai para o objetivo, e enquanto você faz essa prova, vão surgindo informações, assim, você vai pescando, igual quando às vezes você entra no banho, e você lembra a resposta da questão que você podia ter feito na prova, então é um pouco disso, aí ajuda depois, e aí como foi? Fri, continua, estou nervosa. E aí, eu fui fazendo, fui indo, a administrativa constitucional, comecei por ela, estava bem pesada, muito de jurisprudência, se vê agora, nessas duas disciplinas, praticamente, eu estava todo de jurisprudência ali, mas, de novo, estava difícil para mim, que ela tinha feito para todo mundo, então, continuei, aí tributário ali, sempre foi meu forte, né, aí achei mais tranquilo, ver aquela relaxada ali, fazendo tributário, fui seguindo a prova, estava com bastante medo de comércio internacional, porque achei que fosse cair muitos detalhes ali, daquela parte de Mercosul, já deu para ver que eu tenho problema com Mercosul, né, né, eu estou entendendo que o Mercosul, não é coisa, mas eu sentia muita dificuldade em lembrar aqueles detalhes, sabe, assim, todos, era meu, era meu calcanhar de aqueles da matéria, sabe, tinha que ver aquela aula toda vez, porque eu sempre esqueci aquilo, sempre, tipo, sempre, eu não sei porquê, eu tinha um, um bloqueio ali, com a, com aquelas datas, com aquelas ordens, sabe, eu tinha um bloqueio, e aí, quando faltava só, legislação aguaneira, eu comecei a me sentir muito cansado, tipo, muito cansado, foi aí que o cansaço das quatro horas da manhã, bateu, não tinha vida de cabeça, porque eu tinha tomado remédio antes, mas, estava me sentindo assim, muito, muito cansada, e aí eu falei, quer saber, eu vou olhar a discursiva de novo, só para, já, dar uma segunda olhada, nessa segunda olhada, foi melhor, bem melhor, aí, eu já escrevi, algumas coisas a mais, mudei algumas coisas, que não é o ideal, mas, assim, sabe, eu fiquei assim, não, eu tenho quase certeza, que o Herbert, naquelas, quatro horas, sete horas e quarenta minutos, de Hora da Verdade, falou, falou isso, uma outra, tinha quase certeza, que tinha feito uma objetiva lá, aí, eu falei, não, vamos mudar isso aqui, para as cunhas, e vou mudar, e aí, voltei para a prova de legislação aduaneira, terminei, aliás, inclusive, legislação aduaneira, era uma das minhas matérias favoritas, das minhas melhores, dos meus maiores rendimentos, foi o meu pior rendimento na prova, olha, então, assim, é, eu, acho que eu fiz, quatro, de dez, tipo assim, não, eu boto a culpa no cansaço mesmo, eu acho que realmente, o cansaço bateu, e eu estava com uma discursiva na cabeça, esse tempo todo, lendo a guaneira, pensando na discursiva, e aí, aconteceu isso, né, e a guaneira veio, com uma cobrança bem peculiar, e ela tinha também uma redação bem truncadazinha nas questões, e aí, viu, às vezes você acha que vai arrebentar a boca do balão na sua melhor disciplina, e ela mostra que não, se estlumbicou, mas tudo bem, mas, beleza, aí terminei o guaneiro, eu passei tudo para as respostas, né, para, porque demora muito a marcar, então, para fazer as bolinhas, ainda demora muito, passei tudo para lá, e fui para a discursiva, e aí, aí, eu só acompanhantei ele, voltei a pensar, respondi o que faltava, e eu não faço rascunho, não faço rascunho, porque eu não tenho o hábito de fazer rascunho, desde a época de escola, minha escola não dava tempo para a gente fazer rascunho em redação, não tinha tempo, a gente tinha que fazer uma redação em 40 minutos, toda semana, então, é impossível, você fazer uma redação em 40 minutos, se rascunhar antes, né, então, a gente sempre aprendeu a fazer direto, fazia os tópicos ali, e depois seguia, é, fazer tipo um roteirinho ali, né, isso, é, a gente sempre aprendeu, desde pequena, fui treinada a fazer dessa forma, então, apesar de, tecnicamente, talvez, até que treinado o tempo que você rascunha, eu não fiz, né, eu fiz o roteirinho, e fui, e assim, eu nunca tinha ouvido, né, falar dessa jurisprudência do SESC, então, eu tive que, tentar ali, pensar no que eu conhecia de direito tributário, e, e o que que eu poderia, o que que eu achava que teria, né, acabou que deu bom, né, porque eu gabaritei essa questão, deve ter sido a única pessoa que acertou essa questão, eles ficaram assim, gente, alguém sabe esse negócio, eu achei que ninguém ia acertar, e aí, e a questão de administrativo, como foi? Tipo, então, eu consegui desenrolar de administrativo, porque, graças a Deus, a improbidade é um termo muito, é um tema muito badalado nas objetivas, né, e eu tinha feito um número de atenção objetiva, desse tema, inclusive, tinha feito nessa manhã da prova, porque eu fiz as questões favoritas, né, na semana da prova, achei que eu favoritava, e sim, claramente, jurisprudência ali, de improbidade administrativa, e também, por, eu fiz até, já saí de uma mega hora, na verdade, sete horas e quarenta minutos, e eu assisti a bichinha inteira, foi maravilhosa, e ele falou muitos tópicos que caíram na prova, e eu lembrei, assim, da vozinha dele falando, sabe, a gente acabou de assistir o negócio, então, eu só vou, então, super recomendo também, só vou, assim, bastante, o Hervid é excelente, ele é incrível, vou falar para ele, que você, usou a aula dele, ele ajudou muito, principalmente, ali, na última questão, de se retroagem, ou não retroagem, eu lembrei, ele gritando lá, não retroagem, por favor, repete comigo, não retroagem, juro, eu, cara, a primeira coisa que eu escrevi, inclusive, foi um não gigante, assim, sabe, do lado da resposta, para não esquecer, exatamente, e aí, terminei a discursiva, morrendo de, né, tremendo, e aí, acabou a prova, não revisei nada, porque, né, depois a gente fica querendo trocar as coisas, eu achei melhor nem olhar, e aí, entreguei, já faltava, já tinha passado ali, né, já estava naquela meia hora final, que podia sair com, com o caderno de questão, entreguei e saí, mas assim, saí destruída, né, achando que não ia dar, achando que não ia ter a discursiva corrigida, e tinha achado a discursiva difícil, e aí, assim que eu saí, o pessoal conversando no corredor, nossa, que pena que a P1 foi tão difícil, porque a discursiva até que foi tranquila, e eu fiquei assim, tranquila? Caraca, eu, meu Deus, eu não achei nada tranquilo, um direito tributário, teve um tópico que a gente não costuma estudar, e direito de iniciativa, ninguém estava esperando, eu saí tranquilo, é isso aqui, né, aí, desci, comecei, vi uma rodinha ali, de meninas, sem me meter para não ficar sozinha, e elas também, né, nossa, saí tranquilo, né, discursiva, e eu, assim, não achei tranquilo, não, acho que eu era a única ali, que não tinha achado a prova tranquilo, sabe, eu fiquei assim, como assim, que esse povo, me achava a prova tranquila, mas tudo bem, né, aí, eu fiquei esperando o rapaz chegar, comecei com o rapaz muito legal, espero que ele tenha passado, eu não peguei o nome dele, naquele nervosismo, acabei me pegando, e ele também não tinha achado tranquilo, não, eu me senti mais confortável, né, porque, pelo menos, aí meu pai chegou, perguntou, e aí, como foi? Eu falei, não deu, não deu, não vai ser dessa vez, infelizmente, eu não vou nem ter a discursiva corrigida, o pai, não sei, eu acho que eu fui eliminada dos mínimos, na T1, ou então em economia, não vai dar, não vai dar pra mim, aí cheguei em casa destruída, falei pra minha mãe que não ia dar, fiquei, assim, sabe, arrasada, sabe, parece que um caminhão tinha passado por cima de mim, no dia seguinte, a minha mãe falou, Pri, eu nunca te vi, tão acamada, assim, tão desiludida na vida, sabe, com uma cara de derrota, sabe, derrota pura, tava assim, né, assim, realmente acreditei que não ia dar, não tinha sequer olhado as respostas da discursiva, porque eu não tinha coragem de olhar, né, então, o pessoal, né, chega em casa, sempre vai olhar, né, qual que era a resposta, eu falei, nem vou ver, nem vou ver, e aí no dia seguinte, na terça-feira, de manhã, assim que eu acordei, já tinha o gabarito para o urinar, que geralmente sai no final do dia, mas já tinha lá, 5 horas da manhã que o negócio ia sair, cara, eu saí do quarto, peguei as duas provas, entreguei na mão do meu pai, e falei, confere aí, que eu não tenho coragem, aí ele, mas é aonde, como confira o ar, só entra lá no site da FGV, você olha lá, eu não quero chegar perto não, aí ele, coitado, todo perdido, foi lá, com as provas, conferiu o gabarito, e aí, levou muito tempo, muito, tempo, e eu no quarto, esperando, meus pais corrigindo, muito tempo, assim, muito, passou, sei lá, uma hora, né, e eu assim, caraca, fui eliminada, e eles não querem me contar, porque, tem muito tempo, muito, e aí, eu saí do meu banheiro, aí, quando eu tô lá no banheiro, eu escutei minha mãe, que bom, vamos chamar ela, vamos chamar ela, e feliz, aí eu falei, bom, não fui eliminada, né, ela tá feliz, falando pra me chamar, não fui eliminada, aí eles me chamaram, por que que demoraram? Porque minha mãe corrigiu o trocado, ela corrigiu a P1 com o gabarito da P2, e a P2 com o gabarito da P1, que desespero, e achou que a gente vai ver errado em tudo, praticamente, né, aí o papai, assim, meu pai ficou, foi falado, ele falou que, assim, ficou desacreditado, e aí, ele começou a pensar que não era possível, que nem o Lens tinha acertado nenhuma questão, ele falou, não é possível, gente, que ela não tenha acertado nada, sabe, aí ele voltou lá, e ele viu que ela tinha corrigido errado, aí eles recorrigiram, aí sim, deu certo, aí eles me chamaram e falaram, incrível, você fez 93, pontos, aí eu fiquei assim, mas é pouco, não vai dar, 93, eu não vou ter a discussão corrigida, sabe, a média está muito baixa, vai dar ali 68%, 67, 68, está baixo, mas vamos botar, vai que todo mundo febal, né, vamos botar no Lens da Vaga, aí fui lá, botei no Lens da Vaga, e quando botei no Lens da Vaga, eu fiquei ali, acho que em 50 e pouco, 51 no Lens da Vaga, assim, alguma coisa, aí eu, foi, a discussão corrigida eu vou ter, né, sabe, pelo menos, que bom, ah, já deu aquela animada, aí, na estimativa do Lens da Vaga, dos próximos dias, eu ia continuar, deu as vagas, inclusive, né, eles chamavam que ia ficar ali dentro das vagas, aí eu falei, cara, fantástico, entendeu, não foi maravilhoso, mas tô nas vagas e a discursiva vai ser corrigida, caraca, aí saiu o definitivo, eu caí em algumas posições, porque eu ganhei um ponto só nas anulações, e a maior parte das pessoas ganhou mais, eu sempre sou lajarada nessas partes, assim, que é impressionante, eu perdi um ponto, cara, tanta questão, eu perdi dois pontos em economia, precária, mas consegui sair com um saldo positivo, pelo menos, e aí, fiquei dentro das vagas, fiquei em 127, aí, quando foi ali, duas semanas depois, sei lá, eu esqueci, a FGV foi e anulou mais uma questão, soltou o definitivo do definitivo, maravilha, aí anulou uma questão de raciocínio lógico, que eu tinha acertado, todo mundo me passou, aparentemente, acho que o meio mundo deve ter errado essa questão, não sei, porque eu perdi 19 posições, eu caí para 146, eu estava em 127 antes, e eu chorei muito, muito nesse dia, chorei muito, muito, eu achei, caralho, eu estava nas vagas, mas eu tinha caído, eu fiquei com medo de, na discursiva, cair para fora das vagas, muito medo, porque eu estava perto, 172, eu estava muito perto ali no final, era um pontinho só de diferença, de margem, chorei tanto, chorei tanto, assim, e aí, o medo da discursiva foi aumentando, assim, cada vez mais, porque eu fiquei, cara, eu tenho que ter, eu tenho que ser discursiva, porque senão, e aí, né, aquele medo de não ter sido discursiva, quando saiu, o resultado da discursiva, eu não tive coragem de olhar de novo, porque eu saí o dia inteiro, tão caindo o quarto no escuro, quando eu ia sair, e aí, quando saiu o resultado, eu saí para avisar os meus pais, meus pais já tinham visto que eu saí, já estavam abrindo o site da FGV, e eu voltei para o quarto e falei, me conta, e aí, fiquei esperando, de novo, eles demoraram a me chamar, aí eu falei, caraca, meu nome não está na lista, cara, meu nome não está na lista, eu não fiz os 30, que tinha que fazer para não ser eliminada, eu fui eliminada, e durante esse período, estavam os grupos ali, desaprovados na objetiva, e muita gente falando, nossa, eu fui eliminado, fui eliminado, fui eliminado, teve muita eliminação, 40% quase, foi eliminado, e aí, eu já estava morrendo, fui eliminado também, meu Deus do céu, aí daqui a pouco eles me chamam, aí chamaram felizes, aí eu falei, bom, não fui eliminada, 30 eu fiz, pelo menos, pelo menos, agora vamos descobrir, qual foi o buraco, aí cheguei lá, tremendo, morrendo de medo, eles olharam para mim, você fez 55, aí eu olhei para eles, eu falei, não, não fiz, aí eles, você fez, olha, está aqui, 55, aí eu, não, 45, eu li em cima, ele, não, eu olhei várias vezes, você é um 55, 45 é outra pessoa, aí eu fiquei olhando assim, então, aí eu olhei, é verdade, eu fiz 55, aí eu olhei a lista, assim, eu falei, gente, mas quase não tem essa nota, eu disse que subiu, está de frente, né, aí logo depois, a minha amiga, Ana, mandou uma mensagem, você está em oitava, aí eu fiquei assim, um choque, assim, choque completo, assim, eu não, não acreditei, assim, eu levei uns três dias para começar a cair a ficha e acreditar que, sabe, eu tinha conseguido, né, e assim, até agora eu ainda não acredito muito, sabe, eu fico assim, gente, eu acho que eu estou vivendo uma realidade paralela, e, isso, né, assim, eu estudei tanto, tanto, a receita era meu sonho, sabe, era aquele, por isso que os outros pós-editais nem eram assim, né, tão badalados para mim, porque eu sabia que eu ia continuar estudando esperando a receita federal, então, aí, gente, aí começou a sair peso, assim, sabe, das coisas, eu estava, eu estava estudando do ISS Rio, porque tinha saído o edital nesse meio do caminho, e eu não sabia o que ia ser da receita, né, desde então eu não estudei nada, eu acho que eu nem vou, acho que eu nem vou fazer a prova, porque estou muito cansada, estou muito cansada, sabe, nem você já realizou o sonho que você queria, né, lá atrás, quando você falou com o seu pai. Exatamente, então, assim, cara, é, dá para ver que eu ainda fico sem palavras, sabe, eu não sei, não consigo descrever o sentimento, sabe, uma coisa assim, poxa, eu ainda não contei para a família toda não, sabe, sabe, mas para, assim, eu contato a todo mundo, olha lá no geral, com uma chama, aquela coisa toda, gente, que legal, Nopri, muito legal, muito incrível essa, essa jornada, e eu aprendi muitas coisas com você, assim, é, é legal ver como, por exemplo, você, mesmo frente a algumas reprovações, você não via como reprovações, você via como você se aproximando de onde você queria chegar, e também, é, isso que você falou, de, tipo assim, de, mesmo indo mal na P1, você ainda, porque muita gente, às vezes, vai mal na P1, tipo, nem vai fazer a prova 2, você fala assim, ah, não, não vai dar e tal, mas, cara, você, tipo, lutou até o fim, fez o seu melhor até o fim, e, né, mesmo, eu também não, não gosto de corrigir cabarito, também não dou conta, então eu repetia, tudo na tanque corrigia pra mim, que eu também não dava conta de olhar, porque a gente, às vezes, tem hora que nem consegue acreditar mesmo, né, e a gente fica muito nervoso, mas mesmo assim, consegue, vai lá e faz, né, e consegue a vaga, caramba, parabéns mesmo por essa conquista, que, cara, que você seja muito feliz nessa nova fase da sua vida, assim, nesse cargo, que ele seja realmente tudo que você tem sonhado, né, que você goste, que você vai pra um lugar bem frio, depois, se aproveitar o frio que você tá querendo, é, mas, nossa, de verdade, eu fico muito feliz de você ter me dado a oportunidade também, de ter feito parte dessa sua jornada, né, de ter podido contribuir de alguma forma, e eu fico muito, muito feliz mesmo pela sua realização, parabéns demais, e, mas, ah, antes da gente ir embora, eu queria que você deixasse um recado, assim, pra quem tá estudando, é, ainda, e, talvez algo que você, quisesse ter, queria ter ouvido, né, quando você ainda tava estudando pra concurso. não desista, porque, assim, eu sei que, às vezes, uma reprovação pode ser um susto muito grande, ainda mais se a pessoa achar que tivesse ter ido melhor, mais, mas, faz parte, é processo, né, e não é porque você foi mal numa prova que você vai mal na próxima, então, você só não pode parar, não pode parar, não pode, de jeito nenhum, você tem que continuar, tá difícil, continua, se você não pode estudar todo dia, também não tem problema, mas estuda um pouquinho, vai sempre, porque uma hora chega, você vê ali essas pessoas fazendo 70 horas semanais, você não consegue fazer, não tem problema, eu não conseguia, mesmo tendo, tecnicamente, dia todo livre, eu não rendia, eu não conseguia, e não ia adiantar eu querer me forçar e fazer igual aos outros, porque também não precisa disso, assim, é possível passar estudando um pouco menos, mas contanto que o estudo seja de qualidade, então, assim, isso é importante também, tem muita gente que fica, ai meu Deus, eu não consigo fazer 70 horas semanais, desligando disso, e só estuda, sabe, o estudo máximo que você puder, e faça questões, faça questões, e não, não ignora a discursiva, não ignora a discursiva, pelo amor de Deus, ela é muito importante, e muito mais do que o português, pelo menos se for FGV, é conteúdo, então, assim, tem que treinar muito o conteúdo, o conteúdo tem que estar afiado, uma coisa que eu fazia, era copiar o espelho das discursivas, mesmo sem fazê-las, e só copiar o espelho, assim, eu fazia algumas vezes, e outras eu copiava o espelho, só porque era mais rápido, mas ainda assim, era uma forma de eu gravar o conteúdo, me ajudar a gravar o conteúdo, e a forma de exposição do conteúdo, então, treinem bem a discursiva, porque ela pode te deixar lá no cima, como fiz comigo, ou te levar para o inferno, então, assim, muita gente acha que não vai conseguir ter a discursiva corrigida, e não treinem a discursiva, mas não façam isso, sabe, treinem a discursiva, porque se você estiver treinando a discursiva, nem que seja nesse esquema de copiar o espelho, você vai estar treinando o conteúdo, e esse conteúdo vai cair na objetiva também, então, assim, você não vai estar perdendo muito tempo, não é perda de tempo, você vai estar se preparando, e se você souber explicar a matéria, você também está mais preparada para a objetiva, então, né, então, assim, não é uma perda de tempo, super, não menosprezem ela, né, estudem para ela, e, assim, não deixem as reprovações abatarem, seguam estudando, que uma hora chega, a única coisa que não pode fazer é desistir, só. Ai, que fofa! Muito, muito obrigada, viu, Pri, pela disponibilidade, por compartilhar com a gente, um pouquinho sobre a sua jornada, e para quem está assistindo, se você tiver gostado desse vídeo, deixe um comentário também, conta um pouquinho sobre a sua própria experiência, sobre o que você aprendeu aqui com a Pri hoje, e deixe um like no vídeo também, né, também pode. É, então, muito obrigada, viu, Pri, a gente se fala, não vai embora não, na verdade, tá bom? Então, para quem está assistindo, a gente vai acabar agora, muito obrigada, aproveita também, se inscreva no canal, e até os próximos vídeos, tchau, tchau!